Música Pilotando a nave, deixa Deus criar que marolar Whisky maote da mesa, sempre de frente e rumar Esquece outro bebê gen, louca olhando pra mim Na visão aqui do baile, bró dá pra apertar um fininho Perro de camarim, por que tu me trata assim? De olhar pela EJ foi parar no maneirinho Ela pede sacanagem, por isso grita meu vô Reparo tudo nos traje a postura de vagabundo Só fecha com de verdade, quem não gosta churrar e su É lá que aos crios mandrago, é doida pra vento Os maloqueiros atracou de pé na areia E na mesa de quem venceu desce e royal Gó chave em perma, chinelinho, tatu e chabeia Arrasante louco, sai do morro e vai pro litoral Ela quer Rio de Janeiro, quem conta dinheiro Quer praia, quer Copacabana Só visto no estrangeiro, quer gastar meu euro em presentes da doce cabana Quer desfrutar com quem tem, é questão de acreditar Nós batalho, nós batalho, nós trampo, tamo em outro patamar Quer desfrutar com quem tem, é questão de acreditar Nós batalho, nós trampo, BZO, tamo em outro patamar Ser de São Paulo no Rio de Janeiro Tranquilo e calmo fazendo dinheiro Bolso lotado, família em primeiro Nunca se esqueça da onde tu veio Só não adianta Quero atrasar os irmão Só não adianta De olho grande nos irmão Só não adianta Quero atrasar os irmão Só não adianta De olho grande nos irmão Põe pé na areia A caipirinha A água de coco A cervejinha Ui, pão já tá no pé Cabelo cortado Hoje o dia começou bom Copacabana, várias miqués Sabe que é de São José Por isso o menor é chavão Ando ginando Louco de Jack na bisa Eu vim, nas ondas quebrá Um tapa na bunda Eu tô no beck, estoura o seu nome O banho vai tomar Posso até ser novo de idade Mas com estrala ela já quer me dar A bala rosa predileta Delas deixa a flor da pele E vamos pernoitar Ui, pão já tá no pé Cabelo cortado Hoje o dia começou bom Copacabana, várias miqués Sabe que é de São José Por isso o menor é chavão Ui, pão já tá no pé Cabelo cortado Hoje o dia começou bom Copacabana, várias miqués Sabe que é de São José Por isso o menor é chavão Elas sempre querem tá comigo no verão Selfie na fone red Mas é breque meu cartão Demorou um tempo Anotei a condição Faz um strip no meu flat em cima da cama Bola um beck pra tomar com essa dose de blue Minha DM não para É a fonte das piranha PayPal canta forte E nós contra o garoto da xia De atitude se atracar com os maloqueiros Sabe que rola salseira e quer colar Elas querem o meu e nós tem a fonte Por isso que elas vêm tão de longe Mãe no pique celebridade Elas me amam Globo pulando pra fora do poste Mais uma vez nós invade Os fraude não alcança Ouve nossa voz chapa quente de novo Mãe no pique celebridade Elas me amam Nó tá pulando pra fora do poste Mais uma vez nós invade Os fraude não alcança Ouve nossa voz chapa quente de novo Ela brotou na RJ Se envolveu com o puto Disse que o feitiche dela tá com o vagabundo Bebê na base do trem O que tu quiser nós tem na carona da minha pasta Te apresento o mundo Louca se perde pro estralha Que é Maria Genshinak Prada Não quer mais sair da minha casa Tu não vale nada Chama outra amiga que é mais safada Marquinha de fita tatuada Bebê se lambuza na viagem Fazendo fumaça na hidromassagem Climinha gostoso de sacanagem Ela tá sucessagem Ela quer sentar Bebê se lambuza na viagem Fazendo fumaça na hidromassagem Climinha gostoso de sacanagem Ela tá sucessagem Ela quer sentar Ela quer sentar Ela quer sentar Atropelando a concorrência Tipo um tanque Ao canal oficial WG Explode Funk